Olá, seja bem-vindo a Uzetech, Uzetecnologia. Eu vou mostrar para vocês, você aí que não sabe utilizar o Spotify, tem curiosidade de aprender como funciona, não sabe se ele é melhor do que o Deezer, ou se você prefere ele, ou se você prefere o iTunes. Existem várias formas de poder fazer isso. Eu vou ensinar para vocês aqui como poder utilizar ele no celular. Vou fazer uma mágica aqui bastante interessante. Vou pegar o meu celular aqui. Na primeira vez que você abre ele, você já tem aquilo que é tocado recentemente, aquilo que é feito para você, 100% você, novos episódios, aquilo que você já ouve, seus podcasts e outras coisas como novos lançamentos, cultos de novo, flashback. Maurício do que são listas já prontas, já sobre determinado tema. Por exemplo, esse aqui são as músicas de rock dos anos 80. Então, se eu clicar nele, vai mostrar várias músicas de vários artistas, Iron Maiden, Queen, Metallica. Mas, primeiro de tudo, antes de você começar a mexer no Spotify, você tem que aprender a configurar ele. Então, se eu vim aqui, na sua biblioteca, início, buscar, suba a biblioteca. Aqui eu tenho as minhas configurações, de playlists, onde essas aqui são as minhas. Eu tenho os artistas que eu sigo e eu também tenho os álbuns. Então, como que faz para poder fazer o básico do Spotify? Você tem que encontrar o seu artista. Você pode vir aqui no início. Espera ele abrir. Você pode vir aqui e tentar procurar ele por aqui, mas dificilmente você vai encontrar, pois se é a primeira vez que você utiliza, você não vai encontrar recomendações. Então, eu sugiro que você venha buscar. Você pode vir, se eu quiser, por gênero ou por sessões, paradas de rádio, descobrir, show, funk, sertanejo. Mas se eu quero um artista em princípio, eu posso vir aqui e vou colocar o quê? Por exemplo, olha lá, faz gostoso da Madonna. Biquíni cavadão artista. Nossa, é eclético essa pessoa, né? Então, se eu vir aqui, digitar, por exemplo, sei lá, Michael Jackson. Olha lá, só de começar a digitar já aparece para mim. Eu tenho o artista. Por que o artista? Quando eu estou no Spotify, eu tenho que seguir o artista. Esse artista vai te proporcionar as músicas e você vai poder escutar elas. Então, a forma mais interessante de usar o Spotify é você curtir um artista. Então, se eu abrir aqui o artista, ele vai aparecer para mim aqui com o título. Olha, o Michael Jackson, uma foto atrás. As músicas que são populares. Existem várias delas. Billie Jean, Billie, Smooth Criminal. Eu tenho algumas pelícias que o próprio artista pode ter criado. Ok, o Michael Jackson já morreu, né, gente? Esse aqui é só o pessoal que cuida dele por trás de todo o seu spoiler. Tem lançamentos populares que são, teoricamente, aqueles que são mais escutados. Eu tenho o Virtiscografia, em que eu vou abrir todos os álbuns um a um. Olha só. O último álbum, 2017, 2014, 2014, 2010. Se eu quiser, por exemplo, vir aqui no History, clico nele. Ele já vai abrir, se eu quiser, aqui em ordem aleatória. Eu vou começar a tocar qualquer uma delas, em ordem aleatória. Ou eu posso simplesmente clicar em uma delas aqui, ó, e começar a escutar. Bem simples. Mas, voltando, se eu quero salvar essas músicas pra mim, salvar na biblioteca é diferente de você baixar. Porque com Spotify você consegue baixar e ouvir a música offline. Eu tenho que salvar o artista. Por exemplo, se eu tenho um artista, o Michael Jackson, ele tem lá 20 álbuns, e eu gosto de duas músicas de cada álbum, como que eu vou... Pra que que eu vou entrar num álbum salvo pra escutar duas músicas? É muita perda de tempo. É por isso que a gente faz o seguinte, ó. Aqui eu estou no modo artista. Aqui, ó. Estou no modo artista. Se eu sigo a pessoa, clicando aqui em seguindo, que já tá seguindo, olha só o que acontece. Eu vou vir aqui na minha biblioteca, onde estão os artistas que eu sigo. Artistas. Vou descer até lá embaixo, olha só que tanto de coisa. Eu posso vir aqui simplesmente aqui e arrastar até lá embaixo, ó. Se eu não quiser, eu posso vir aqui também em cima e clicar em pesquisar. Então, se eu vir aqui em pesquisar e colocar... Olha lá, já vai aparecendo tudo o que eu já tenho seguindo. Aqui, ó. O Michael Jackson, 45 músicas. Se eu clicar nele, ele vai aparecer. Aqui, ó. Eu já não estou mais no modo artista. Ele aparece assim, com o botão de seguindo. Que eu já estou seguindo. Ele não é o modo artista. Eu estou como artista. Dentro da minha biblioteca, aqui embaixo. A sua biblioteca. Vai mostrar pra mim um álbum. Olha só. O álbum Bad. Eu tenho as músicas que eu gosto. Eu não gosto de todas. Olha só. Dangerous. Eu só gosto dessas músicas. The Essential. Só essa música. History. Só essas. E por aí vai. Porque se eu quiser escutar o artista inteiro, todas as suas músicas, eu posso vir aqui em ordem aleatória. Porque ele vai tocar qualquer uma dessas músicas em qualquer ordem. É por isso que é bom você seguir o artista. E não o álbum. É muito mais interessante seguir o artista. Porque ele já vai consolidar todas as músicas que você curte. Então, como eu vou fazer pra eu curtir uma música? Por exemplo, se eu voltar aqui, vou buscar, artista, Michael Jackson. Por exemplo, este álbum aqui do Scream. Eu vou clicar nele. Por exemplo, esta música aqui do Xscape. Eu não tenho ela. Eu não tenho ela salva. Eu não curto esta música no álbum. Tanto que se eu clicar aqui, olha só. Ela vai começar a tocar. Vou pausar. Olha só a tela dele. A tela eu tenho aqui no Shuffle. Que faz a parte aleatória. Eu tenho voltar. Eu tenho dar play ou pause. Próxima. Ou eu posso rebobinar. Ele volta todas as músicas daquele álbum ou daquele playlist. Vai dependendo de você. Mas este do que você tem que ver? Este coraçãozinho. Se eu clicar no coração, ele vai salvar. Lembra que no Michael Jackson tinha 45 músicas. Se eu voltar lá agora, vai ter 46. Se eu voltar aqui então. Olha só. Salvou. Essa música agora está na biblioteca. Então é só fazer isso com todos os álbuns que você gosta. Ou se você é uma pessoa muito legal, muito bacana. Você gosta de todas as músicas de um álbum. Você pode voltar no álbum. E aqui em cima, aqui no coração. Você salva o álbum inteiro. Vai depender do seu gosto. Bem simples, né? Então, só para recapitular. Você vai aqui no seu buscar. Busca o artista. Manda seguir. E clica no coraçãozinho de cada música, de cada álbum que você gosta. Beleza? Beleza. Agora, olha só. A parte mais legal são as partes das playlists, né? Então eu posso vir aqui na minha biblioteca, ó. Eu já tenho algumas playlists prontas. Se eu quiser criar uma, eu vou clicar aqui em criar. Dê o nome. Olha, presta atenção, presta atenção. Se eu der o nome da minha playlist aqui, como por exemplo, rock, ele vai recomendar para mim músicas de rock. Você acredita nisso? Olha só, que legal. Então se eu escrever rock, vou mandar criar. Ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu estou em músicas, playlists, eu vou lá no rock. Apareceu. Eu já tenho uma outra playlist chamada rock. Mas é essa daqui. Tanto que se eu clicar em rock, isso daqui é uma pasta de planilhas. Por isso que tem um desenho de uma pasta. Mas eu vou mostrar para você a rock que eu criei. Então se eu entrar aqui na rock, não tem nada. Mas se eu subir um pouco a tela, músicas recomendadas. Olha só, ele já sabe que você está tentando criar uma playlist de rock. Que legal, que legal. Muito bom, né? Então se eu gostar dessa do Sweet Shadow Mind, do Guns and Roses, eu clico aqui no maisinho. Se eu clicar, não tem nenhuma música. Se eu clicar, ele já joga para cima. Adicionou. Pronto. Na playlist tem a primeira música. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero vir no meu artista. Então eu vou novamente na barra de iniciar. Vou buscar. Vou colocar um artista. Vamos botar um artista de rock? Hum... De purple. De purple. Clico aqui. Artista. Tenho várias músicas. Eu não estou no modo do meu artista. Estou dentro dele, tá vendo? Aparece a musiquinha e tudo mais. Para poder. Tem as populares. Olha só lançamentos populares. Então se eu quiser vir aqui no Perfect Strangers. E eu gostar dessa música aqui, ó. Under the Gun. Eu posso clicar aqui no Sanduíche. Adicionado à playlist. Vai te perguntar qual playlist. Vamos lá na do rock. Que é essa daqui. Que já tem um desenho da primeira capa do Guns N' Roses. Vou clicar nele. Rock. Pronto. Olha só que legal. Vou voltar lá de novo. Minha biblioteca. Vou lá em rock. Cadê você? Rock. Olha só, gente. Que legal. Nossa, isso é demais. É isso. O Spotify é isso. Ele serve para você seguir o artista. Colocar a música que você gosta. Na playlist. E ainda te recomendo as músicas. Depois de quanto tempo você acabou de iniciar. Agora você não vai ter todas as músicas. Para você poder adicionar. Todas as músicas não. Você não vai ter todas as recomendações. Para falar certo. Você não tem tudo para poder recomendar. Porque ele não sabe ainda como você gosta de ouvir músicas. Em qual horário que você gosta de ouvir músicas. Que tipo de músicas. Que tipo de artistas. Temas. E tudo mais. Então se eu viesse aqui no início. Eu teria mais outras coisas tocadas recentemente. Eu teria feito para o Felipe. Como assim feito para o Felipe. Se eu vim aqui. No seu Dying Mix. Ele junta algumas músicas. Que você já gosta. E tenta colocar elas ao mesmo tempo. Com outras músicas novas. Então se eu vier aqui no meu Dying Mix. Se eu clicar aqui. Aqui tem Simple Minds. Duran Duran Duran. Morris. Então provavelmente isso daqui é uma playlist de anos 80. Se eu clicar nela. Essa playlist aqui é criada por eles. Automaticamente. Você não tem controle. Eu começo a ouvir. Algumas músicas que eu conheço. No meio de outras que eu não conheço. Eu não conheço essa daqui do Simple Minds. Nem sei quem é essa banda aqui. Essa aqui eu conheço. Eu tenho. Essa eu conheço. Eu tenho. Para quê? Para tentar te mostrar as músicas novas. Que tem a ver com aquela música que você está escutando. Isso que é bacana. Então do mesmo jeito. Se você gostou dessa música aqui. Você clica aqui. Você põe adicionada na playlist. E manda curtir. Porque aí. Quando você entrar no Simple Minds. No Artista. Você vai ter essa música. E você ainda vai ter essa playlist. Então. Mais básico ainda. Olha só. Se eu estiver escutando a música. E eu vim aqui embaixo. Isso que é lista de reprodução. Aparece todas as músicas que ele vai tocar. Mas. Por que ele está tocando isso daqui? Sendo que eu escolhi só essa música. Porque tem uma configuração lá no Spotify. Que fala comigo. Que eu quero continuar. Escutando as músicas. Vamos aprender a configurar essas coisas? Olha só. Vou voltar tudo. Volta tudo. Volta tudo. Vou no início. Eu clico aqui. Nas engrenagens. Eu tenho as configurações. Olha. Preste atenção. Desligado. É diferente do modo offline. Desligado. Ele define a quantidade de música. Como baixa. E desativa o canvas. Você está no 4G. Você quer. Não gastar o seu pacote. De dados. Você tem que prestar atenção. E clicar nesse botão aqui. De desligado. Porque ele vai diminuir a qualidade da música. E não vai baixar as outras coisas. Quando estiver rodando. Por quê? Toda vez que você escuta uma música. Ele vai baixar a foto do álbum. Hum. Nossa. Vai acabar. De vez. Eu sou das móveis. Então você pode colocar aqui em desligado. Ou modo offline. Que aí desliga o Spotify. O Spotify ainda não vai sincronizar suas músicas. Não vai baixar suas músicas. Não vai fazer nada. Por que sincronizar? Porque se eu quiser. Eu posso escutar. Essas músicas no meu computador. E eu tenho o aplicativo do Spotify no meu computador. Então se eu colocar aqui no modo offline. Toda vez que você sair na rua. For no 4G. Você coloca no modo offline. Transição gradual. Para quem conhece de música. É aquele som que vai tocando. Vai tocando. Ele vai diminuindo com o tempo. Faltando uns dois segundos. Ele vai diminuindo. E apaga completamente. E começa a outra música. Aqui eu posso definir quantos segundos que eu quero. Sem pausas. Olha. Permite reprodução sem pausas. Auto mix. Permite transações granduais. Entre as músicas de uma playlist. Permite a reprodução de conteúdo explícito. Mostra a música que está indisponível. Depois com o tempo. Você vai reparar. Que nem todas as músicas de todos os álbuns. Dos artistas estão lá. Às vezes você tem um álbum lá. De um artista. E está faltando duas músicas. Ela fica cinza. Por que? Hum. Vai depender. Do artista. Foi ele que escolheu. O Spotify não escolhe. Como fazer isso. É o artista que determina quais são os álbuns. Se um artista estiver lá. Ele vai ter todos os álbuns. Não. Sinto muito. Eu tenho. Mostrar músicas indisponíveis. Normalizar o volume. Não gosto disso daqui. Deixa como desligado. Normalizar o volume. Significa que se você está escutando muito rock. E o volume é alto. Aí depois de repente você passa para a música clássica. Ele vai ficar. A música clássica vai ficar alta. Porque ela vai tentar competir. Isso é ruim. Status de transmissão. Isso aqui é um pouco de mídia social. Existem alguns amigos aqui dentro. Aqui que você pode colocar o status. Que aí as outras pessoas que estão vendo. Junto com status de transmissão. Eu tenho também uma outra opção. De redes sociais. Para poder mostrar. O que eu estou escutando. Outras pessoas podem poder ver isso daqui. Outra coisa. Só para continuar. Para a gente poder terminar. Olha só. Existem várias configurações. Que você pode escolher. Mas o principal delas. É que a qualidade da música. Em que a transmissão e o download. Porque você pode baixar a música. E colocar no seu celular. Ou no seu cartão de memória. Eu coloco como altíssima. E a transmissão eu coloco como automático. Você pode vir aqui no equalizador. Se você gosta de música. Se você entende de música. E você quer ter o melhor. Você vem aqui no equalizador. E seleciona. Se eu quero mais grave. Mais agudo. Mais instrumental. Ou mais vocal. Vai depender de você. Beleza? Então voltando. Só para poder terminar. Olha só. Eu tenho um armazenamento. Eu posso escolher como que eu quero salvar. Se eu quero salvar no celular. Ou se eu quero salvar no cartão de memória. Lembrando que se você comprar um cartão de memória. Lento. Devagar. O Spotify vai demorar muito tempo. Para poder abrir. Então eu posso vir aqui. E selecionar aqui embaixo. No outros. Olha. Armazenamento. Eu venho aqui e seleciono. Eu tenho cartão. Mas eu prefiro salvar no dispositivo. É muito mais rápido. O meu cartão é muito ruim. Apesar de ser de 16 gigas. Ele é uma qualidade um pouco mais baixa. Ele fica lento. O custa para poder abrir o Spotify. Beleza? O Spotify é só isso. Ele serve para você tocar os seus artistas. Você vem. Busca o artista que você quer. E começa a escutar. Beleza? Espero que tenha gostado. Espero que tenha entendido. É bastante simples. Não tem nada de mais. Qualquer coisa. Qualquer dúvida. Qualquer contato. Mande aí para mim. Beleza? Até a próxima. Tchau.